Luciano Cedês, o moral de Terezinha Piauí 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 Lá vem mais uma, lá vem mais uma Pancadão Sueli, até o Soitona Pancadão Sueli, até o Soitona da Chapada do Mangabal So when the rain is coming down I feel you can't stand your ground I won't let you drown And I'll be there when you fall Yeah, and there'll be no pain at all So be your shelter Your shelter from the storm Yeah, no way to be your shelter I'll be there when you fall Cause if you walk a lonely road Know that you're not alone, yeah You're a shelter from the storm Pancadão Sueli, não bate Espanta na qualidade Mó com a luz DJ Class Luciano Cidese Luciano Cidese E de Produções de Piripiri Para o Pão do Brasil E aí E tem prozóis E tem prozóis E tem prozóis Produção de reggae remista Todo o Brasil E tem prozóis 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 Luciano Cedes A qualidade que você esperava está aqui E dê produções de piripiri para todo o Brasil E tem prozóis 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 E dê produções de piripiri para todo o Brasil E tem prozóis 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 Tchau. 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 Luciano Cedês. Luciano Cedês. O Moral de Terezinha Piauí.